amor tive uma ideia gente olha aqui de roupão é uma delícia paixão que é chique porque tá frio esse copo que eu sou coberta que eu consigo levantar com ela andar com ela hoje eu pudim é gostosa aqui tem um desafio que eu te propôo ai meu deus do céu por mil reais mil reais já que né você vai ter que deixar o seu celular comigo o dia inteiro e eu posso fazer o que eu quiser nele que vai estar comigo vou tirar foto fazer várias coisas então e deixar o meu celular na sua mão pelo dia inteiro eu não vou poder pegar meu celular e chegar mensagem por exemplo você que vai responder também exatamente tudo você vai ficar começou lá como se fosse eu como se fosse você eu não vou poder usar não mensagem de qualquer pessoa que chegar eu vou responder e joguinho se quiser jogar também tudo isso vai ficar sem celular tem isso mas é mil reais mil reais é muita coisa mil reais é um dia só sem celular por mil reais ficar sem celular é horrível mas aí no final do dia você ganhar mil reais dá para comprar tanta coisa chocolate refrigerante dá quase para comprar outro celular até pensando aqui tudo que eu posso comprar com a gente um dia só sem celular acho que eu vou topar fechado já volto já volto toma cuidado com meu celular vou tomar você promete prometo e não vai poder responder ninguém mais nem ver o que chegou tá tudo bem é assim ai ai a gente fez um vídeo no canal que eu tava pegando o celular dele e aí muita gente comentou o que que era para eu ter feito no celular eu vou fazer isso agora vou olhar os comentários você vai pegar o celular para olhar comentário do vídeo não meu amor no vídeo do canal pessoal mandou coisas que era para ter feito no seu celular tá entendi então tudo que eles mandaram você fazer você vai fazer agora com certeza que medo já tô me arrependendo tá tudo bem então tá vai lá celular agora é seu então vamos começar aqui mexendo no WhatsApp que não é uma coisa que eu mexi não já vai começar a mexer no WhatsApp lógico então senta aqui senta aqui deixa eu pelo menos ver que você tá fazendo mas não pode encostar não tá não vou fazer nada só vou olhar você aproveita e até segura a câmera para mim meu Deus do céu pronto galera agora ela vai ficar com o celular o dia inteiro e eu não posso fazer nada vamos lá vou entrar aqui ó já entrou no WhatsApp que que você já vai mexer no WhatsApp amor deixa eu ver vou começar aqui entrando no grupo da família esse grupo aqui você vai falar não 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 fala nada não vamos dar um bom dia bom dia no grupo da família aham não amor meu Deus do céu quase nunca mando nada no grupo da família que vergonha do nada manda um bom dia não sei se eu tô pensando se eu mando mais alguma coisa não precisa não tem necessidade chega tá bom isso chega por favor é aqui no WhatsApp a gente mexe mais mais tarde ai meu Deus deixa eu ver o que mais quer saber eu vou jogar um joguinho seu não meus joguinhos não por favor vou jogar Minecraft ai meu Deus você vai jogar Minecraft agora nunca joguei talvez eu destrua suas é casinha tem casinha eu tenho casa minha casa é muito bonita talvez você destrua ela não você não vai destruir minha casinha que que tem amor não quero que você destrói minha casa eu só voltei ai galera inclusive galera se vocês quiserem vídeo de Minecraft aqui no canal só pra vocês virem minha casa e tudo mais quem gosta comenta aí deixa um like comenta aí quero ver sua casa no Minecraft não vou trazer só vídeo Minecraft né é claro que vai ser um vídeo ou outro mas aí comenta aí se vocês querem ver porque ela que que é isso aqui já tá aqui coisando a tela onde que eu tô você tá dentro de onde eu tava mineirando amor isso que é o que um porão é tipo um porão que eu fiz no mercado ai uma escada não amor eu quero subir ai meu Deus eu não sei sumiu a escada ai galera agora pelo visto ela vai ficar um tempão agora jogando Minecraft no meu celular e eu não posso nem usar vou ter que ficar só olhando por um tempão é galera então é isso né ela começou o vídeo então na hora que ela quiser voltar fazer alguma outra coisa eu volto com vocês amor já tá comendo não tá almoçando não tem nada pra fazer você tá com meu celular é verdade inclusive sabe o que eu vou fazer agora eu vou gravar uns stories pra postar no seu instagram não do seu celular e também é demais ó eu e o pessoal a galera vai achar que vai me ver vai clicar nos stories e vai ter você me trolando ótimo você não acha que eu posso fazer né mil reais no final do dia ó ó ó vou gravar aqui uns stories o que a gente vai falar hein vamos pensar Oi gente eu tô aqui hoje trolando Brenner eu e a galera a gente tá trolando ele eu tô com o celular dele hoje e é isso durante o dia a gente vai postando mais stories tá bom beijo pronto agora eu vou postar aqui galera não se assustem quando vocês entrarem no meu instagram e ver um stories que não é meu tá porque provavelmente vai ser ela me trolando não posso fazer nada porque eu vou ganhar mil reais no final do dia então não me julguem mas ficou ótimo tá já postei postei no seu instagram eu posso só dar uma usadinha sabe pra eu ver um pouquinho não vou até ali pro quarto com ele ó tchau pra você viu galera seguinte a gente já tá no final da tarde já tá até escurecendo ela não para de jogar minecraft ela já tá com meu celular jogando minecraft já tem horas e isso eu tô achando sacanagem por quê porque eu queria estar usando meu celular e eu não posso ela tá jogando nossa é incrível isso só que eu tenho um problema que eu não sei muito bem mexer ai consegui subir você já deve tá acabando com meu mapa ai meu deus você vai perder tudo meu ai galera sério porque que eu fui topar isso velho bem que é mil reais no final do dia que eu vou ganhar né se eu conseguir deixar o celular com ela o dia inteiro só que eu tô com medo né porque o meu celular velho imagina sei lá o celular da gente é uma coisa muito íntima gente depois vale muito a pena vocês pedirem um vídeo da casa dele de minecraft é muito legal tipo muito sério você gostou amei tem vista pro mar só vou mostrar a tem uma vizinha para o mar olha isso eu amei o legal é que dá para pegar um barco dá para quem que é Gisele? que? quem que é Gisele que te mandou mensagem? deixa eu ver não deixa eu responder quem que é Gisele? deixa eu ver não não vou deixar amor não peraí chegou mensagem no meu celular tem que ver que que mandou? que que foi a mensagem? Oi saudades quem que é Gisele? eu tenho que ver meu celular vamos combinar que agora dá uma pausa aí nesse desafio dos mil reais me dá meu celular só para eu ver essa mensagem não não vou te dar celular amor por favor eu vou responder vou responder não deixa eu só ver vou responder não não vai responder não amor pelo amor deus não deixa eu ver só o que que é eu vou responder amor sério mesmo não amor peraí deixa eu não pior que eu não posso nem pegar o celular porque tá no meio do desafio eu vou ganhar mil reais se eu deixar o celular com ela mas deixa eu só ver essa mensagem por favor não e eu vou responder como se fosse você eu quero muito pegar o celular não faz isso amor por favor sério por favor é só isso que eu te peço não responde só ignora só finge que não aconteceu porque aí quando eu pegar meu celular de noite e acabar o dia e eu tiver com meu celular já eu bloqueei se você quiser não tem problema nada feito eu vou responder inclusive já tô mandando aqui amor não faz isso por favor me dá meu celular eu quero muito meu celular você mandou não me manda mensagem mais? quer saber? desisto desisto de ganhar os mil reais me dá meu celular desisti do vídeo acabou me dá não vou aguentar não vou conseguir me dá meu celular tá tudo gostoso ai peraí que eu tenho que entrar agora no WhatsApp pra ouvir né quem que era essa menina que tava amor você tava falando que Gisele me mandou mensagem? e se eu te falar que essa Gisele é uma pessoa que eu gosto muito amo muito ela é muito importante na minha vida inclusive ela é a minha tia para de mentir deixa eu ver Gisele é a minha tia esqueci das mentiras ela que me mandou mensagem e falou oi saudades mas tava sem foto ela deve ter mudado de número então não amor as vezes ela não colocou foto minha tia sei lá não mexe muito no WhatsApp e não colocou foto mas continua sendo minha tia ah então você perdeu mil reais por causa disso ai eu não to acreditando véi acabei com o desafio simplesmente porque ela achou que a mensagem da minha tia era mensagem de alguma outra menina ai eu não to acreditando véi minha tia amor por isso que eu amo por isso que eu considero por isso que eu tenho um carinho muito grande por ela é uma pessoa muito importante na minha vida porque é minha tia ah mas eu não sabia eu tava sem foto e pensei que não era tá vendo você foi ter ciúmes fez eu perder mil reais ah mas enfim galera ela começou esse vídeo perdi mil reais se vocês quiserem que eu traga uma parte 2 desse vídeo eu posso fazer isso ela deixando o celular comigo dessa vez e posso oferecer pra ela mais dinheiro também então se vocês quiserem ver essa parte 2 deixa bastante like se você gostou do vídeo também deixa like e segue no Instagram também que tá aparecendo pra vocês é muito importante eu to fazendo vários conteúdos exclusivos pra vocês que só vai poder ver quem me seguir no Instagram então me segue lá que o conteúdo vai ser totalmente exclusivo pra vocês seguidores meus do Instagram e pra vocês aqui do YouTube pode ficar tranquilo que vai continuar saindo o vídeo normalmente só que se você for daqui do YouTube e me seguir no Instagram ao mesmo tempo você vai ter duas vezes a mais o conteúdo é só entrar no Instagram procurar que tá aparecendo pra vocês e pronto já vai estar me seguindo no Instagram tendo videozinhos exclusivos no Instagram e ao mesmo tempo videozinhos exclusivos aqui no YouTube demorou? se você não for inscrito né? preciso nem falar né? clica nesse botãozinho vermelho aí embaixo escrito inscreva-se clica nele que você já vai estar sendo inscrito aqui no canal mas então é nóis muito obrigado pra quem assistiu esse vídeo até aqui muito obrigado amor por ter me dado um pouquinho de gostinho de ter esse prêmio que eu ia querer quase 100 mil reais meu Deus agora eu vou jogar meu Minecraft você não vai mais entrar naquele mapa é só a única coisa triste porque tá muito legal a sua casa já era a casa é só minha mas então é isso um beijo e tchau tchau e aí